Parentes e amigos compareceram ao velório realizado no Jardim Curitiba 4, bairro onde James nasceu e cresceu. A mãe do rapaz, que trata problemas psicológicos, chegou amparada por familiares. Jales, irmão de James, está revoltado com a situação. Era um pai de família, cuidado da minha mãe, tem problemas mentais, ela não é aposentada, então quem cuidava era o James, ele tem uma filha pequena, então se o pai dele tem uma condição melhor, ele podia amparar nós também, que ele cuidava a família. A morte de James Souza Monteiro, de 34 anos, pode ter sido acidental. Ele estava num grupo de aplicativo de conversas com amigos de infância. Um deles postou essa foto, dizendo que havia comprado a pistola. A vítima quis ver de perto a arma. O James encerrou o expediente por volta das duas horas da tarde e foi para casa descansar. Depois que ele viu a foto da arma em um grupo de aplicativo de conversas, ele decidiu vir ao encontro dos amigos. Ele saiu da Vila Mutirão, onde mora, e veio de moto até aqui o Jardim Curitiba 4. Quando ele chegou aqui, ele viu a arma no bolso do suspeito de atirar contra ele. Ele questionou, é de verdade ou é de brinquedo? Esse suspeito então tirou a arma, tirou o pente, mas ainda restou uma bala na agulha. Ao manusear a arma, acabou disparando contra a vítima, que morreu na hora. Tudo aconteceu nesse galpão, que funciona como uma fábrica de tendas, bem pertinho de onde o velório aconteceu. Para essa outra irmã da vítima, o desejo é de que o caso não fique impune, já que o suspeito é filho de um grande empresário da região. A gente sabe que o pai do Eric é uma pessoa influente na política, que também é uma pessoa muito poderosa. E a gente tem medo que fique impune, porque a gente quer saber quem vai cuidar da mãe do James. James trabalhava há 15 anos na escola de Tobias, que lembra com carinho do funcionário. O James era de uma vida muito sem rixa, sem... Um rapaz que não tinha nenhum vício, nenhuma mania extravagante. Então a gente está sentindo muito essa perca desse amigo, muito presente na nossa vida. A vítima era tutor da mãe. Além dela, ele deixa uma filha de apenas 6 anos de idade. Cuidava muito bem da filha dele. Então a gente está sofrendo essa perca grande do James por isso, que ele nasceu e cresceu aqui nesse bairro. Ele é muito conhecido aqui, todo mundo gosta muito dele. Obrigado. Meu Deus.